A gente não estaria aqui falando de 40 anos do banco se a gente não tivesse um grupo de pessoas desde sempre muito resilientes, persistentes, com vontade de fazer acontecer. Eu tinha a ideia de ser jornalista e aí fui fazer economia junto, tenho uma especialização. No final, acabei trancando jornalismo e indo para a economia porque achei que tinha muito mais a ver comigo. Eu entrei no BTG em 27 de março de 1996. Eu sou péssima com dados, mas tem algumas datas na minha vida que eu guardei. E essa foi muito emblemática e eu estou no banco há 27 anos. Com relação a ser primeira sócia mulher, é óbvio que vem carregada de muita alegria, mas acho que eu venho de uma família de mulheres que sempre trabalharam. Como para mim foi muito importante ter esse exemplo positivo. Eu acho que hoje o mais importante para mim é ter certeza de que eu vou ser também um exemplo positivo para as mulheres que trabalham dentro do banco, para as próximas gerações, seja para minha própria filha. Eu passei mais de 20 anos na área de asset e fui para a área de compliance no final de 2016. Eu acho que isso conversa muito com essa história do banco, da gente crescer dentro do banco e poder fazer coisas novas e até empreender. A gente montou a área de funda, que é a área de funda administration hoje, lá no início dos anos 2000. E eu acho que é uma história de muito sucesso dentro do banco. que eu sou super feliz quando eu olho para a área e vejo o que a gente construiu junto. E quando surgiu essa oportunidade de ir para o compliance, também me veio como uma oportunidade de construir de novo uma área de compliance. E eu achei que essa história de empreender dentro do banco, de você estar sempre podendo fazer coisas diferentes, pensar diferente, eu acho que quando eu olho para trás também, isso sempre me encantou muito no banco. Desde que eu entrei, eu sempre tive muita autonomia para poder fazer as coisas. A gente sempre está entregando para os clientes o que a gente está fazendo para a gente. Os clientes são uma extensão do que é o partnership. Os clientes são nossos sócios. A gente não está fazendo para eles nada diferente do que a gente estaria fazendo para nós mesmos. Eu acho que isso é a beleza do que a gente faz. O cliente é uma extensão do que está acontecendo aqui dentro. Uma emoção muito grande poder estar aqui. Poder olhar para o banco e falar, poxa, o que a gente construiu nesses últimos anos? Estar aqui há tanto tempo e ver que tem muita coisa legal ainda para a gente fazer para frente.